Salve! E aí rapaziada, tudo bem? E aí moças, né? Também sejam todas bem-vindas a mais um vídeo, mais uma gameplay. Hoje iremos jogar de Zazk, tá bom? O que está na tela aí? Deixa eu mostrar aqui o que a gente vai fazer. Está aqui o emblema. Embleminha de mago. Latches, Wolves, Cat and Jigger. Tem em contra. Bem interessante. A gente vai fazer uma build um pouco padrão, mas nem tanto. Só um pouco, um pouco. Não muito, tá? Um pouco, pouco, mas não muito. Fechou? É isso. Let's go. Vamos tentar limpar aqui. A fone já vai... Nossa, o Tigger... Tá, tá. A gente tem uma fone. Uma fone forte, aparentemente. Uma fone forte. Primeiro item. A gente vai fazer botinha de mana, que a gente é desses. A gente vai fazer botinha de mana. Depois disso, a gente vai fazer o clássico, né? Vai fazer o clássico. Qual que é o clássico? O clássico é um pluma. Pluma. Pluminha. A gente, então, vai fazer aqui um pluminha. Deixa eu só limpar aquilo ali, né? Garantir um farm, mais 10 de gold. O gold sempre é bom. Fechou. Quando você joga a habilidade com o pet, o pet repete a habilidade que você joga. Se você jogar a habilidade de 1, ou... No caso, a 2, ou a 3, o pet vai jogar a mesma habilidade. Com ele buffado, é a mesma coisa, só que a habilidade aprimora quando ele está ultado, quando o pet está grande. Tá bom? É isso. Eu vou pegar o nível 4 agora, né? Ele repete, ó. Tá, ok. Tá bom. Pode matar. Pode matar, hein? Nem queria mesmo. Nem queria viver, hein? Nem queria viver mesmo? Toma, Night Graal. Pega ele. Oh, meu mini Sasuke. Quase. Peguei a ult agora. Parece que a gente vai matar ele. Tá, fechou, rapaziada. Vamos, então, rushar um pluma. Rushar um pluminho. E aí, depois do pluminho, a gente vai buildar asas. Acho que eu vou rushar asas, tá? Acho que vai ser um bom item. Tá, deu bom que não, hein? Tá, aqui a gente mata, né? Faltou pouco. Lá no gold lá, deu ruim, né? Pro meu atirador. Deu ruim pro meu atirador. Combo que eu recomendo quando você lutar de Sasuke. Você jogar a 2 e depois a 3, tá? Porque a 2 você vai dar lentidão instantâneo. Uf! Na verdade, se você acertar a 2, você vai dar stun, tá? Então, jogou a 2 e aí depois você dá lentidão com a 3. Aí dá certo. Vamos lá. Iniciado a pluma quase saindo. O Tigral ficou sem HP. Já fez o buff dele. Ah, uns liberados. E sempre o P1, pro pet ficar mais forte. Tá, ok, né? Acabou meu pluma. Eu tenho que lutar... Rapazade, eu tenho que lutar... Com... Com o Inspirar ativado. Eu tô lutando sem o Inspirar ativar, velho. Aí eu não tô conseguindo causar muito dano. Então, o que a gente vai fazer? A próxima vez que a gente for lutar, a gente vai usar o Inspirar antes. Aí usou o Inspirar antes GG. Pode usar o Inspirar no pet? Não pode. Tem que sair. Então, você tem que usar ele um pouquinho antes. Ou quando você sair do pet, aí dá. Aí dá certo. Fechou. Eu tenho bastante participação aqui, né? Matei dois. Dei duas assistências. E eu tenho cinco kills apenas pro meu time. Então, tá legal. Boa tarde. E aí, Gerson. Tudo bem? Boa tarde. Vamos ver, rapaziada. Tá ok. A gente tá indo pra queimação. Vamos pra queimação. Já tá na queimação. Não tem problema. Já vamos fazer uma queimaçãozinha. Sai de mim! Ah, será que dá? Ah, a Fanny mata, né? É, a Fanny é um pouco ignorante. Ela passa já matando. Não tem muito o que fazer. Dá pra fazer a Tartaruga. Se ele é o PH1, é bem difícil acontecer isso, tá? É bem difícil. Puxar ela pra cá. Ué, a Pathy não tá batendo nela? Por quê, Pathy? Tá com dó, sua irmã? Tá, ok. Tá, não deu muito certo, né? Não deu muito certo que a Lomão brotou ali do nada. Tá, o Aldo tá ficando forte. Isso é muito bom. Cristalzão. Cara, eu vou fazer asas. As asas ficam mais em conta, tá? Ficou dois mil e pouco de gold, mas como eu tô usando o emblema de lojinha, aí ela custa menos. Não tava de base, hein? Ah, o pet focou a torre, velho. Aqui, Pet Troll. Aqui, Pet Troll. Tá ok. Vamos palmo sempre. Hora do banquete. Fechou a torre. Nossa. Tem um buff humilde? Não. O Aldo tá com bastante stack, né? O Aldo aí caiu no bait. Nossa, olha o HP dele. Não tem ult, cara. Desculpa. Ah, bem na hora que eu ia ter pet grande. Nossa. Então, mano. Cuidado vocês no chat aí. Vocês que dão um chat aí, se liga como vocês estão dando um chat, viu? Então, não seja, não seja... Nem vou usar a palavra que eu queria, né? Porque senão o YouTube me dá ban. Ataque com força. Tá, beleza. Vou dar B, vou dar B. Ai, ai. Tudo bom. Tudo bom. É muito bom. Tudo bom. Pronto. Falta 400 de gold. Falta pouquinho, né? Mas aqui eu tenho que ficar ligeiro que eu tô sem ult. Agora a gente vai adquirir Stal. Fazer uma build bem danuda. Nossa, ele perde a conta muito fácil, velho. Muito, muito fácil. O que o Tigreal tá fazendo lá, velho? Alguém me conta, mano. Sozinho. Trolei. Trolei, trolei. Aprendei a jogar o combo ao contrário. Nossa, deve aprender a ter lutado no in. Fechou, nice, o Tigreal. Gode, gode, o Tigreal. Jogou bem agora. Fez a boa, fez a boa. Lorde 11. E aí, ó. É, não deu muito certo aqui, não. Deu muito certo aqui, não. Imparável. Tá, daqui a pouco sai o cristalzinho. A gente pegou enfurecido. Lorde nosso. Agora é só ir pro GG. Se você quiser fazer mais velocidade de ataque no Zasky, você pode fazer bota, você pode fazer ali, voz do vento. Funciona, funciona. Só que eu prefiro um pouco mais de AP hoje, tá? Um pouco mais de dano mágico. Acho mais legal. Eu vou entrar com a ultim inspirar lá, eu acho. Alguém tinha que trancar aquele negócio ali. Tá, deixa eu sair, que isso aqui deu ruim. Deu ruim, tô sem combo. Tá, ok. Tô sem ult, cara. O Zasky sem ult é... Nossa, ele é muito fraquinho. Apesar que a maioria dos heróis sem a ultimate não clica muito, né? Contemplem o meu exército. Tá, ok. Os caras matam lá embaixo. Tá, ok. Os caras matam lá embaixo. Não tem ninguém aqui. Pensei que ia ter gente na moita, por isso que eu não abri a moita. No Tigrau ele passou direto, mas se eu passasse eu podia morrer. Nossa, o tanto de bomba, cara. Vamos embora. Deixa eu só fazer um teste aqui, calma aí. É, apesar que pode focar os Minions ali. Ah não, vamos fazer Lorde. Vamos testar nada não agora. Fazer Lorde padrão? Aí GG. GG. A gente farmou rapidão isso aqui. Rapidão, rapidão. Eu acho que é GG. Os caras não vão tancar isso. Porque aqui acabou. Nas minhas ranks só tá vindo o Troll. Pelo menos, pelo amor de Deus. Ele que faz alguma coisa. Cara, que você não chegou... Se você chegasse de manhã na live, você ia ver o tanto de derrota que aconteceu aqui. Você ia até se assustar. Primeira partida do dia, o cara meteu uma lara de espelho. Na primeira, sete da manhã. O cara já meteu uma lelinha de inspirar. Só que essa ideia a gente ganhou ainda. GG, GG, rapaziada. Eu tentei zonear a 1-1 na K'out lá. Ela só deu B e WP. Victory. Aí voltamos a ganhar. Tá bom. Ourinho. Toma. Tá aí o Zasky, rapaziada. O Zasky não é sempre que eu faço, tá? A gente causou 62 mil de dano. A câmera tá na frente. A gente causou 62 mil de dano. Causou um dano legal. Comparado com a Lunox, ela causou 45 mil. Então eu causei mais dano que o mídia dos caras. Fechou? Então GG, tamo junto. É nóis. Tchau. 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 Tchau.